Nioh 2 é o grande destaque do Playstation Plus de novembro de 2022 e fica disponível a partir da próxima terça, dia 1º. O RPG de ação é comparado a Dark Souls pela sua dificuldade, mas aqui o jogador enfrenta novos yukai, além de samurais veteranos. Nioh 2 vai ficar acessível no Playstation 4 e Playstation 5. Também em ambos os consoles Playstation, Revelling Bodies é um simulador de física com cooperativo local. Apenas no Playstation 4, LEGO Harry Potter Collection é uma coletânea com todos os sete jogos lançados e mistura Harry Potter com toda a irreverência a LEGO. Todos vão poder ser baixados a partir do dia 1º de novembro, próxima terça-feira, a partir do meio-dia, no horário de Brasília. E aí, curtiu a lista? Não se esqueça de compartilhar aquele grupo Playstation que você faz parte. Confira os últimos jogos que entraram no Playstation Plus Extra e Deluxe de Outubro na tela final. E claro, se inscreva que trago toda a atualização do Playstation Plus. Eu vou ficar por aqui. Fiquem com Deus. Valeu, falou!